Olá, começa agora mais um Turismo em Pauta. Seja bem-vindo. E eu te faço um convite. Você é artista plástico? Mande uma de suas obras para a gente expor aqui, na nossa galeria. Para isso, faça contato pelo e-mail turismempauta.rtve.pr.gov.br. E no programa de hoje, a conversa é sobre um esporte que atrai muitos turistas para o Paraná, o montanhismo. E quem está aqui com a gente para este bate-papo é o Henrique Schmidlin, mais conhecido como Vitamina. Seja bem-vindo. Da mesma forma, é um prazer. E vamos ver se aguentamos o assédio aqui, viu? Fica tranquilo. Vou começar com uma curiosidade. Da onde que surgiu esse apelido Vitamina, que é o que todo mundo te conhece? É pela minha origem familiar, a família de origem suíça, europeia. E minha mãe e os pais eram hábitos a comer muita verdura, muitas hortaliças, muitas frutas. E no Brasil não havia esse hábito, no meio esportivo, ainda mais na montanha, não existia. Era sardinha, no máximo uma macarronada e mais nada, e uma broa. E eu levava tomate, pimentão, nabo branco, nabo verde, ovo cru, ovos crus. Aí eles diziam, assim como crítica, vem aquele das vitaminas. Vitamina. Aí ficou o apelido, que era uma tradição na Serra, de apelidar as pessoas. Isso era uma tradição, para evitar a identidade, a qualificação. Aí você generalizava a pessoa. Não interessava se era importante ou não, mas o apelido, vamos dizer, nivelava todos. Na montanha, todo mundo igual. Como é que você começou com o montanhismo? Eu comecei porque, numa política do governo, de jogar os imigrantes, jogar a família da minha mãe, que era alemã, do meu pai era um suíço. Jogou numa colônia que hoje pertence a Bocaiuba, colônia Marquês de Abrantes. Jogaram os europeus, russos e alemães, naquela região cheia de montanhas baixas. E eu era criança, passava as férias lá, então ficava dois, três meses lá no meio do mato, nessa região inóspita. E ali tinha uns morretes, mas para mim seria um, eu não conhecia a montanha, mas para mim seria hoje o equivalente ao Everest. E meu tio, eu olhava, daí ele me levou até o topo desses morros, no meio do mato e coisa. Fiquei fascinado com aquela visão do alto, parecia que é uma coisa atávica no homem é voar, né? Aí eu olhei aquela paisagem do alto como um pássaro, fiquei fascinado. Ah, daí aqueles morretes, não faltou um, comecei a subir, isso em 38, quando eu tinha 8 anos. Aí, quando eu viemos para a cidade, mais tarde, aliás, eu morava aqui, mas nas férias passavam lá. Aí, quando eu fui para o seminário, que naquele tempo os colégios, a pessoa do interior só podia estudar onde tivesse alojamento, né? Eram colégios, internatos, né? Então eu fui num desses e lá dentro havia aquela campanha religiosa no mês de maio, nas vocações lá do mês de Maria, você arrecadava dinheiro às salas, fazia competição entre as salas. E entre a sala tinha um, no Salão Nobre, um baita de um desenho de uma montanha, estava assim, marumbi. Aí os padres, muitos, astuciosamente, para cada sala tinha um bonequinho, fantasiado de alpinista. À medida que você arrecadava o dinheiro, você ia subindo no desenho. Lógico, eu saí feito doido, eu sei que arrecadamos e ganhamos, né? Subimos o tal do pico lá. Pico Marumbi, tão conhecido. Daí eu queria saber o que era o Marumbi. Ah, não, Marumbi é o ponto culminante do Brasil Sul, né? Aquelas coisas. Daí, naquele tempo, você não tinha o problema de pátrio-poder, você podia viajar sozinho, né? Daí, lógico, arranjei mais dois amigos e fomos para o Marumbi. Daí nunca mais paramos, né? Que bacana. A gente preparou um VT para falar um pouco sobre o montanhismo. Eu vou te convidar para assistir. O Turismo em Pauta foi conversar com o arquiteto e urbanista Júlio César Fiore. Ele tem o montanhismo como hobby e escreveu um livro sobre as montanhas do Marumbi. Acompanhe. O montanhismo aqui no Paraná começou já no século XVIII, no final do século XVIII. E, por muito tempo, ele era o esporte praticamente oficial dos imigrantes. Os imigrantes eram perseguidos em Curitiba, associações de imigrantes eram fechadas, a língua era proibida de falar. E, como os imigrantes já tinham essa tradição de viver junto com a natureza, o montanhismo foi uma válvula de escape. Mas é o Paraná e o Rio de Janeiro disputam essa primazia no montanhismo nacional. Então, o paranaense é muito mais montanhista do que de outros esportes. E as gerações foram se sucedendo. Houve a geração do século XIX, que foi muito forte, foi pioneira. A geração dos anos 1940, que também foi muito apreciada e é até hoje muito cultuada. A minha geração, que foi mais ou menos nos anos 70, 80, que começou nessa época, que já tinha um outro tipo de montanhismo e agora que está se desenvolvendo mais esse turismo de aventura e o turismo em montanha. Como eu sou do mato, nasci no mato, nasci em colônia, já nasci andando no mato. Agora, o montanhismo começa a aparecer na minha vida na adolescência. E ele vai até o momento que a gente começa a ter outros interesses. Namorada, essas coisas, distrai bastante. Então, a gente para por um tempo e volta, depois de estabilizado na vida, com as crianças um pouquinho maiores, que podiam me acompanhar. Esse livro, ele retrata um período de 1995 até 2005. Porque o montanhismo era muito concentrado no Marumbi. E nessa época, mais ou menos em 1995, houve a decretação do parque e o montanhismo começou a sair do Marumbi para tomar as outras montanhas também. O Pico Paraná, por exemplo, era alvo de duas ou três expedições por ano ao Pico Paraná. E a partir de 1995 ou 1996, começou a ser frequentado mais vezes. Começou a ser frequentado primeiro mensalmente, depois até semanalmente. E hoje, multidões vão ao Pico Paraná. Quando a gente está indo numa montanha, seja ela qual for, fácil, difícil, longe, perto, quando você está indo pela primeira vez, tudo para você é um obstáculo. Você tem que superar aquela pedra, você tem que superar aquela mata, para você poder dar um passo adiante. Na segunda, na terceira vez que você foi, todos os obstáculos viram um ponto de referência. E é sofrido. Você passa calor, você passa frio, você tem um desgaste físico, você passa fome. Então, a vontade de parar no meio do caminho e voltar para a situação de conforto é muito grande. Então, é um desafio do teu corpo com a tua mente. Você se diz, você diz para você mesmo, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso e vai. Então, todas as montanhas têm sua dificuldade e seu encanto na primeira vez, e outras dificuldades e outros encantos nas outras vezes. É uma coisa gratificante você estar imerso num ambiente hostil, ao mesmo tempo hostil e ao mesmo tempo acolhedor. Porque quem sabe viver natureza não sente a hostilidade, você sente a acolhida dela, você pressenta a tempestade, e você procura abrigo e você encontra abrigo. É um prazer você estar lá. São dois prazeres, a hora que você vai para a montanha e a hora que você volta para casa. Porque a gente é dividido pela metade, né? Não dá para dizer, você vai viver no mato a vida inteira. Não seria bom. Você vai viver na cidade o tempo todo. Também não seria bom. Concluímos com essa belíssima imagem da Serra do Mar, né? Que é referência, mas além ali da Serra do Mar, o Paraná também tem outros pontos propícios para o montanhismo, né? Um terreno bem acidentado. Olha, não é só montanhismo. O Paraná tem uma excepcionalidade para turismo de aventura, o melhor do Brasil. Nos três planaltos você encontra desde montanha, rios, pistas para ciclismo, turismo histórico, religioso. Isso nós temos no Paraná. Falta competência para relatar e mostrar essas belezas. Quais outros que você indica? Quais outros pontos de montanhismo aqui no Paraná? No momento nós estamos trabalhando no Paraná Central, a região de Sapopema. É um ícone, é uma espécie de Ayangaba para o pessoal do norte, conhecido como o Pico do Pontão. Pessoal de Humorama, Londrina, Maringá. É o ponto dele, sabe? É o Ayangaba. Ele é uma área muito interessante, sabe? É espetacular que estamos mexendo bastante agora. E também na região dos Campos Gerais também dá para brincar bastante? Dá para brincar. Você tem daí, vamos dizer, mais pelas características dos Campos Gerais, são escaladas em cânion, em paredes. Eles têm bastante na região de Vila Velha, Ponta Grossa, tem grandes fissuras. Esses são os locais propícios ao tipo de aventura moderna hoje escalada em paredes. E quem quer começar? O que deve fazer? Qual a sua indicação? Se possível, hoje tem bastante cursos gratuitos nos clubes, ou procura alguém que já fez para te orientar. Não aventure, não seja autossuficiente. Qualquer esporte, você hoje faz uma academia, uma escola, qualquer esporte. Até balé você tem que fazer escola. Ciclismo você tem que fazer escola. A montanha também, que é um esporte, vamos dizer, da categoria radical, é um esporte perigoso. Mesmo que não seja uma simples aventura em transposição de mata, mas ela encerra muitos perigos. Então é bom você consultar alguém, ou participar com quem tem mais experiência, mas não vá sozinho. Com certeza. Segurança em primeiro lugar. Seja modéstia e aprenda com os mais sábios. Com certeza. Fica o recado. Eu vou pedir um minutinho agora, porque a gente vai para um pequeno intervalo, e no próximo bloco a gente vai mostrar o importante trabalho do grupo de voluntários, que faz a manutenção das trilhas e o resgate de pessoas. Não sai daí, que o turismo importa. Volta logo. E no próximo bloco. Estamos de volta. E nesta semana o Turismo em Pauta fala sobre montanhismo. Quem está aqui comigo é o Vitamina, a referência do montanhismo paranaense. Opa! E é mesmo, né? Mas Vitamina, o montanhismo paranaense também tem outras referências, né? Tem o Waldemar em Clivix, já subiu o Ivereste. Quem mais que a gente pode citar? Olha, o Paraná, ele tem o defeito do curitibano. Ele não se valoriza. Nós temos os melhores e os mais competentes caladores do Brasil, de fama internacional em qualquer nível. Mas o paranaense, ele é aquela cariferista de não falar com o vizinho, é modesto, sabe? É uma vergonha, viu? Mas nós damos show de competência em qualquer parte do mundo. O bom é que isso está mudando, né? O Waldemar é o nosso expoente máximo. E tem outros tantos, né? Tem a turma que hoje, que fundou o Cosmos, são todos de alto nível, né? Escaladores. Competentíssimos. Inclusive, o pessoal daqui chega a dar instrução hoje nos Andes, porque é outro tipo de sistema de salvamento, de desenvolvimento em terrenos diferentes do gelo, né? É bem diferente. Aqui nós temos florestas, temos montanhas escondidas, armadilhas no meio da selva, que são perigosíssimas. Acontece, volta e meia, quedas, né? Então, é isso aí. Tem que tomar cuidado. A gente preparou uma reportagem para mostrar o trabalho do Cosmo, é o que a gente vai ver agora. A repórter Eluísa Vieira preparou essa produção que mostra o importante trabalho do Grupo Cosmo, o Corpo de Socorro da Montanha. Olha só. Quando os primeiros raios de sol começam a aquecer a silhueta das montanhas da Serra do Mar, já estamos na estrada rumo ao Parque Estadual Pico do Marumbi. Para quem escolhe chegar de carro, a única opção é seguir por uma trilha entre a mata. Quem vier de trem desembarca neste ponto, onde há uma pequena vila. É aqui que os aventureiros fazem o cadastro e recebem orientações gerais sobre o risco da subida e os horários de retorno à base. A gente sempre toma por base em quem não conhece a montanha. Então, por mais que você já tenha vindo oito vezes aqui, eles são o parâmetro da equipe hoje. A equipe do Cosmo, além de prestar todo esse serviço de prontidão, no caso de um acidente, existe também a situação de instrução do pessoal, dar algum toque, alguma observação importante, que, sem dúvida, isso acaba esclarecendo quem vem para cá as primeiras vezes e não tem a devida experiência. A gente tem o nosso preparo, a gente conhece a montanha, sabe como é que vai se portar. Mas sempre existe a possibilidade de acontecer alguma coisa fora do planejado. Então, ter um grupo no pé da montanha aqui pronto para ajudar, com certeza dá um suporte muito grande. Os visitantes que chegam ao Marumbi têm basicamente três opções de trilhas, que exigem, no mínimo, quatro horas de caminhada. Em um dia como hoje, é um passeio que pode proporcionar uma experiência inesquecível. Mas nem todos os aventureiros saem daqui só com boas lembranças na memória. Imprevistos como quedas, cortes, fraturas e mudança do tempo já deixaram muitos feridos e até mortos ao longo dos anos. Desde 1996, o Corpo de Socorro em Montanha, o COSMO, reúne voluntários que se revezam na missão de orientar e salvar os visitantes em perigo. Eles auxiliam o Corpo de Bombeiros, que também possui uma sede no local. Em 1990 foi decreto do Parque Marumbi. Em 1995 foi feita a sua implantação administrativa e decreto do plano de manejo. Esse plano de manejo previa uma estrutura de resgate para o atendimento do usuário do parque. Foi nesse momento que a comunidade escaladora se organizou. Em 1996 a gente conseguiu criar aquilo que veio a ser o COSMO. Todos os finais de semana, perto do meio-dia, enquanto a maioria segue montanha acima, eles fazem o fecha-fila, uma técnica de monitoramento e auxílio para quem já encontrou alguma dificuldade nas primeiras horas de caminhada. A gente escolhe um roteiro, subir por um lado e descer pelo outro, ou o contrário, em função do pessoal que está descendo. E a intenção é ser o último da fila, a última pessoa da montanha sermos nós. Então a ideia é ir fazendo um monitoramento do pessoal que está na montanha para garantir que as pessoas vão fazer a caminhada bem e que vão chegar aqui na base. Nesta casa, onde fica a sede do COSMO, há um pequeno ambulatório e equipamentos para salvamento em altitude. Dois mosquetões de aço, oval trava vermelha, na tripa. Confesso. Eles não administram nenhum tipo de medicação. A missão do grupo é resgatar e estabilizar a vítima no menor tempo possível. O melhor trabalho que nós podemos fazer é a prevenção. Quando acontecem as ocorrências, a gente tem que fazer a nossa intervenção, seria imobilizar essa vítima e despachar o mais rápido possível para o hospital. Nas trilhas, também é responsabilidade do COSMO fazer a sinalização, instalar e manter degraus e correntes que facilitem a subida e a descida. A gente trabalha com a marcação através de fitas coloridas na trilha ou marcações com setas em metal, fitas luminescentes para poder fazer uma descida noturna. Então, dando esse direcionamento na trilha, a gente consegue, além de trazer uma segurança a mais para esse visitante, trabalhar também com a questão do meio ambiente. Em 2019, depois de alguns anos afastado das atividades, o COSMO retomou o trabalho no Marumbi. Isso graças a uma parceria com o governo do Estado. Um dos resgates mais dramáticos e marcantes aconteceu em 2011, quando uma montanhista fraturou a bacia depois de uma queda. Foram mais de 16 horas de trabalho, o que representa a determinação de profissionais e amadores que usam o conhecimento e o amor pela montanha para orientar e salvar pessoas. Não existe como explicar a sensação de você poder ajudar a salvar uma vida. A satisfação pessoal de fazer a pessoa estar aqui embaixo, de poder passar orientação, de salvar uma vida, é indescritível. Essa é a finalidade nossa. Esse trabalho mostra muito a evolução do montanhismo. Você acompanhou isso? Eu acompanhei. O Paraná inova em tudo. Foi a primeira... Onde surgiu o montanhismo esportivo, surgiu no Paraná. O salvamento era feito aleatoriamente, eu que coordenava, mas era feita sem plano nenhum, mas nós fizemos vários salvamentos, resgates. Eu, pessoalmente, participei de 68 buscas de salvamento, resgate de vivos e mortos, até que chegamos à conclusão que precisaríamos organizar um trabalho mais pontual e mais técnico. E aí surgiu o Cosme. Também é o primeiro no país em modelar. Esse pessoal daqui começou a dar instruções para outros estados. Minas Gerais, São Paulo, Rio, dentro de técnicas que foram adotadas e consideradas exponenciais. Isso também é uma invenção do Paraná. Além dessa questão do resgate, você também ajudou a abrir muitos caminhos, muitas trilhas. Às vezes é uma montanha de diferentes trilhas. Era tudo desconhecido, daí eu, vamos dizer, idealizei as cores nas trilhas. E aí ficou marcante. E aí hoje sou conhecido pelas cores. Eram quatro trilhas. Então a mais usada, que era a do Marumbi, eu usei a branca. Por que branca? Porque numa situação de emergência, sem lanterna, sem nada, você era possível, no meio da escuridão, divisar talvez o branco. Ou com o luar, né? Aí as outras eram vermelha, verde e amarela. Mas isso também ficou marcante. E mais tarde foram feitas até sinalização metálica, já para ser permanente. Isso também é uma outra inovação nossa, que deu certo. Agora falando da relação do montanhismo com o turismo. Muita gente vem de fora aqui para o Paraná para isso. Vocês já receberam pessoas de onde? É, vem de todo mundo. E agora nós, por exemplo, temos um novo turismo que está na moda agora, por causa daquela escalada solitária nos Estados Unidos, no maior paridão americano, chamado El Capitan. Nós temos algo parecido aqui, na região de Cacatu, Antonina. Antonina que abriga também o pico culminante do sul do Brasil, que é o pico Paraná. E tem a maior parede, chamada de Biterati. É um polo que está, que vai virar um ponte de escalada radical, sabe? Ele é fantástico, tem dezenas de vias e está sendo preparado agora para um turismo mais, vamos dizer, maior, ou de massa de escaladores. Isso é legal. Conclua. Então, nessa questão, o montanhismo também vinculado ao turismo, ele movimenta bastante a cadeia, né? Porque quem vai ali para o Marumbi, às vezes, acaba usando uma trilha, compra algo ali da região, e isso aí movimenta bastante. É o que falta ainda, a gente desenvolver um pouquinho mais na criatividade dos, vamos dizer, que pudessem explorar esse turismo espetacular. Está começando a aparecer, porque você vê, no pico Paraná, o proprietário, alguns proprietários lá embaixo, só um que teve a audácia de montar, pousada, área de camping, um pequeno restaurante, uma lanchonete, ele não precisa fazer mais nada, é só pôr um caça-níquel ali e ficar recebendo, viu? Você põe um chuveiro, põe água quente, água fria, sabe? Essa coisa tão simples, de pouco investimento, você pode começar com o camping. Essa cultura ainda está um pouquinho incipiente no nosso meio ainda. O pessoal ainda não viu o potencial da montanha. A Cacatu, graças a uma amiga nossa, percebeu essa coisa e está fazendo. Inclusive com conduções para levar até a base da montanha, sabe? Arranjou um 4x4. Nós temos um potencial espetacular que precisa ser explorado, viu? Com certeza. Vitamina, você está com 88 anos, ainda está subindo montanha? Estamos subindo ainda. Tá? É, estamos subindo ainda. Agora estamos organizando uma expedição para o final do mês, para uma montanha que estamos aumentando a divulgação, que é no Paraná Central, que eu já falei, né? lá em Sapopema. Então é uma montanha de, não é tão alta, é uma escalada de uma hora, uma hora e meia. Então esse tipo aí a gente faz com tranquilidade, né? Que bacana. Um esporte então dos 8 aos 88, 90 e assim para frente. É, tudo é, tudo é, tem técnica, é jeito, né? Não é, não é você querer se exibir, tem que ser, saber até onde que você pode ir, né? Com certeza. Eu vou do meu jeitinho, lento, devagar, vagarosamente, e chegamos, né? Rapidamente, para a gente concluir, está encerrando o nosso tempo aqui. A gente sempre tem uma curiosidade aqui no nosso programa, a gente sempre pergunta qual foi a última viagem do entrevistado que sentou aqui, ou a viagem mais marcante, qual que você pode falar para a gente? Putsch, a vida agora se me pegou, viu? Porque eu faço tanta viagem, eu faço, eu não paro, né? É uma até, fiz recentemente uma abertura de uma trilha na escapa catarinense, rio-grandense, procurando um caminho histórico que nós encontramos, então foi muito marcante pelo valor, pelo significado, que era uma trilha de 1730 e localizamos agora, o ano passado, então, voltei lá e criamos um grupo que está explorando essa vertente, esse marcou bastante. Legal, está certo, uma satisfação recebê-lo aqui, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade e vamos esperar daqui a 10 anos a outra entrevista, né? É isso aí, morro acima. Obrigada. Nosso programa fica por aqui, toda semana a gente tem um encontro marcado para falar sobre o turismo no Paraná e você é o nosso convidado especial. até a próxima. Até a próxima.